Salve galera, beleza? Olha só esta belezura jada de volta para o futuro e detalhe hein, acende a luz, olha que muito louco, vamos ver isso aqui em detalhes meu filho, roda a vinheta aí! Então galera, olha só, estou tirando aqui da caixa, esse belo exemplar, vem até com manual de instruções da jada, olha que espetáculo esse carro, todo diecast, muito legal, todo muito bem detalhado, vem nesse diorama aqui, que é bem da foto da parte do filme, onde está os índios lá, que mostra, olha que legal aqui, você pode deixar no diorama aí na sua casa, ele abre as portas, eu só não vou abrir aqui que tem a fitinha para não estragar, mas muito bem feito, ele vem preso aqui no parafuso, olha só a traseira, ela toda bem detalhada, esse daqui é do filme 3, tem também do filme 1, do filme 2, com a roda rebaixada, roda virada né, esse daqui vai estar na nossa lojinha da Shopee, se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo, olha por dentro, todos os detalhes, muito bem detalhado, parte de motor, aqui ó, toda essa parte aqui, que foi feita lá no filme 3, né, muito top, e o gran finale da coisa aqui, é esse botão aqui, que aperta e ele acende, né cara, muito legal, realmente é um, é um marco aqui na história desse canal, esse carro, porque é muito legal, é muito bem feito, e eu gostei demais, gente, demais, 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 tá, se você gostou também, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, que realmente esse produto aqui é campeão, é campeão de vendas, inclusive, e ele tá muito legal, tá muito legal, tá, lá na lojinha da Shopee também tem os outros modelos, você pode dar uma olhada lá, e tá legal demais, 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 eu gostei demais, todo o interior bem detalhado aqui ó, muito top né gente, muito top, vale muito a pena, tá, se você puder já deixa seu like aí, já se inscreve, e vamos junto, deixa o seu comentário, o que você achou desse belíssimo, essa belíssima peça, né, esse aqui tá demais, tá demais, eu pirei nesse aqui, tá bom gente, então um forte abraço aí, fica com Deus, obrigado a todo mundo que assistiu, e até mais, tchau!